Música 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 6 e 8 da manhã Estão ainda aqui a tocar Tanto Toca a ir a pé até o rato puxando aqui o o meu trolley é assim que começa o dia e ali aí vem um autocarro aí vem hahaha segundo autocarro segundo autocarro aqui vamos já estou aqui ao pé da cotunda do Bosch como antes chamava pelo menos aqui perto do cima da Gagotinho são agora 6 e 42 até já já se começa a ver luz do dia ah acabei por vir de pé neste autocarro que não esperava e é com um bom número de pessoas havia lugares atrás mas com esta mala hahaha se eu ponho isto no chão na parte de trás do autocarro depois também ninguém passa para a frente nem para trás portanto só se houvesse lugares na parte da frente como havia muito pouquinhos não era nos sítios certos acabei por vir em pé mas não importa estou aqui e espero que esteja quase a passar agora o terceiro autocarro que me vai levar até a estação do oriente já pingou um bocadinho pingou um bocadinho mas vamos ver se se o tempo se fica razoável para a viagem vamos ver já já se começa a ver a luz do dia já já aí vem o meu terceiro autocarro estou com sorte quase não esperei tem que o chamar continua a pingar mas estou com sorte porque aqui está ok terceiro autocarro neste estou sentado é bom é um dos grandes dos autocarros grandes e vê-se já alguma alguma luz ali para o oriente o sol já não deve faltar muito para para nascer vê-se ali uma aberta nas nuvens com claridade e aqui estou bem sentado no trajeto final até a estação do oriente e deve chegar lá agora dentro de poucos minutos isto a esta hora circula-se bem não é habitual engarrafamentos nem para muitas demoras nas paragens mas o autocarro vai vai andando bem portanto é mais uns minutos até estar lá a é e é e a e e Esse é o céu vermelho ao fundo do nascer do sol. Cá estou, ao pé da estação do Oriente, está a pingar, por isso abriguei-me aqui debaixo, da própria linha de caminho de ferro, mas cá estou. Ainda é chegar aqui às sete horas, cheguei um bocadinho antes, olha, deu agora às sete, pronto. Ainda dá para fazer aqui uma filmagenzinha. Cá estou, vi muito bem, saí de casa, ainda não havia metropolitano, nem autocarro ali na paragem mais próxima, ainda caminhei até o Rato, mas depois vim muito bem até aqui, cá estou, cheguei antes do tempo. Vim sentado em dois autocarros só num deles é que não, está bem. Até agora tudo bom, tudo a correr bem, tudo a correr bem até agora. Aqui está o Paulo. O que foi? Bom dia, Paulo. Que bom! Relaxar! Vamos lá! Vamos! Vá a passear! Caminho de Maria! É o machete do sol! É o melhor pôr do sol que existe no mundo, sabias? É verdade, o machete, o machete! Sim, sim, sim! É muito bonito o machete do sol aqui! Depois do reabastecimento do carro, vai agora para o reabastecimento das pessoas. Começa-se assim, aqui em Santearia, bem pertinho de Pires Coche e só depois é que se passa a viagem propriamente para o Pavilhão dos Pousos que será que é o pé de Leiria. Central Elétrica! Não, por acaso é 106. Hã? Por acaso é 106. Olha, o caminhão não vem com as três, mas lá se vira! Mas é porque eu estava... é que eu estava a fazer estimativa. Mas eu pensava que o caminhão ia ir para os pais, mas sempre a conta. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas eu pensava que o caminhão é que eu estava a ficar em casa em Santearia, aqui eu estou utilizando a vista de um P��hão onde eu estava em casa. No chão, não, 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 não. Não, 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 não. Eu acho que não tem pessoas Eu estava a ver, eu fiz o quê? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?